Olha aí o meu coração! Abre o meu coração! Abre o meu coração! Eu vou dar uma forçadinha a mais nela agora! Tá ficando muito alto! Uhul! Pô, venha! Uhul! Salve rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo! Primeiro rolê na rodovia com a fãzinha 160 4mm Piratão Essa moto aqui linda que eu estou rifando por apenas R$ 1,99 Se você ainda não comprou, não garantiu o seu número Já corre na descrição ou no card que está aparecendo aqui E garanta o seu número! Chegamos na metade das vendas já! Então só tem metade para ser concluída por apenas R$ 1,99 É muito barato rapaziada! Para você ganhar essa moto aqui Esquipamento de RS toda cromada Coroa em alumínio, porcas de titano na moto inteira Que mais tem essa moto aqui? Tem esse guidãozinho aqui Punho rápido com partida elétrica Esse punho aqui é difícil de encontrar ó Punho rápido com partida elétrica A moto é álcool Motorzão TBI DCB300 com corneto e tudo A moto é top rapaziada! E para quem mais comprar Primeiro lugar, quem mais comprar vai ganhar Um iPhone 12 Pro Max Um iPhone 12 Pro Max de 256GB O top do momento! E segundo lugar, para quem mais comprar Vai ganhar um capacete HJC Avaliado em mais de R$ 4.000 Terceiro lugar, para quem mais comprar R$ 1.000 Para o cara gastar dentro e dar outro giro do jeito que ele quiser Com combustível, camiseta, kit, comando O cara pode pegar R$ 1.000 de comando Para pegar R$ 1.000 de kit, pode comprar o que ele quiser com os R$ 1.000 Certo rapaziada? Vou gravar agora um videozinho com ela na pista Não vai ser top speed, tá? Não é top speed, eu não vou dar tudo que a moto tem para dar Eu apenas vou andar e vou sentir como está o motor Se ela vai dar mais de R$ 140.000 Se ela vai dar mais de R$ 150.000 Não importa, eu apenas vou andar com a moto Já está aqui o painel 2022 Por que eu vou gravar com esse painel aqui e não com o painel dela? Como ela está com relação trocada, a gente sabe que o painel marca errado Então o painel marca pouco Tem um aparelhinho que vende para colocar no painel Para poder acertar de novo a velocidade Só que esse painelzinho, acho que a M-Fit O nome, não sei Eu posso burlar ele, tem um jeito que eu burlo ele E eu posso estar aí Fazendo uma moto Dá R$ 200 por hora, sendo que às vezes a moto só dá R$ 140.000 Então, para não falar aqueles comentários chatos Falar, ah, mas você está burlando Não sei o que, não sei o que lá E lembrando que não é uma top speed Então, vamos com o GPS Que aqui não tem como dar erro Entendeu? E esse GPS aqui também simula a velocidade De uma CG, de uma Titan, de uma CB300 De uma Twister E é ele que vamos para a rodovia, rapaziada Só que antes de ir para a rodovia Vamos fazer o seguro, rapaziada Vamos fazer o seguro das motos Se não fazer o seguro Não tem como a gente sair na loucura aí para a rodovia, né? Quando se é um acidente, quando se é um problema aí na moto A gente tem que ter o seguro Então, já vai no link que está na descrição Com a nossa corretora Protective A melhor corretora de seguros que temos dentro do Brasil Preços justos e os preços mais em conta do mercado Já entra na descrição Se você entrar para o nosso link E gostar da cota, gostar do preço E você contratar Vai ganhar um super desconto Vindo pelo link da Autogiro Corretora Protective A melhor corretora que a gente tem no Brasil Beleza? Bora pro vídeo Estamos aqui, rapaziada Celularzinho aqui, ó Vou ter que ir no posto Bastecer a moto Que a moto está na reserva Eu quero dar uma voltinha com ela na rodovia E eu acho que a gasolina vai acabar Gasolina não, meu amigo Aqui é o álcool A moto está no álcool, tá? Tomara o celular não voa Porque os últimos vídeos que eu andei gravando assim O celular é doido para voar E o pneu acho que está murcho também Já vou dar uma enchida no pneu Mano, a motinha Está gostosa, mano Gostosa, confortável e rápida, rapaziada Mano, que moto forte, doido O cara que ganhar essa moto aqui Ele só vai acreditar que é um 4mm O dia que ele precisar abrir o motor O dia que ele precisar abrir o motor Ele vai ficar surpreso, mano Porque a moto está um canhão Você está doido, rapaziada O GPS sim está aqui marcando, ó Não sei se a claridade está atrapalhando Mas eu creio que não Eu creio que acho que está dando para ver certinho Mas eu creio que está faltando relação a essa moto aqui Nossa, cara de mais baratas E o GRS está como? Errando Mano, que moto gostosa, rapaziada Olha isso Nossa, mano, vai contar relação Aparentemente está curta Mas é uma moto para andar dia a dia Não é uma moto para racha É uma moto para o cara que ganhar Andar na cidade Nossa, daquele modelo Top Vou parar para abastecer aqui, rapaziada E já volto, beleza? Rapaziada, moto abastecida Certo? Está ali o editor com a Ninja, mano Está gravando ali com a GoPro também Ali com a Ninja Vamos dar aquele rolê maroto Vamos ver como está Tomara que o celular não escape daqui Mas eu acho que o celular não vai escapar daqui não Aparentemente está filé, né? Bora que bora Já sai na sonda Porque ainda Não deu nem uma passada para lá na pista ainda Eu sou o primeiro que está dando uma puxada na pista A sonda está bem magra dela Tá bom, a sonda está bom Ah, lembrando, rapaziada Essa moto também está com a Central Atlon Certo? E está acertadinha com a Central Atlon Então Ela está acertada no álcool aqui Mas o ganhador se quiser acertar a moto E outro combustível Dá para acertar Se quiser colocar metanol Se quiser colocar metanol Se quiser colocar metanol para um litro Só que a taxa dessa moto aqui é para o álcool Então não vai dar para andar na gasolina pura Dá para talvez andar no rabo de gala aí Meio a meio Mas Mano, para andar aqui na No álcool vai ser filé Nem não me ligando Atrapalha tudo Mano, eu dei uma aceleradinha ali Nem forcei a moto Não sei o que vai dar esse trem aqui Lembrando que eu não vou dar top speed, tá? Só estou apenas testando o motor Não vou sair estilando de 1º e 2º E arregaçar tudo Tem que ter o pneu dentro de filé Tudo cheio Bonitinho Vamos dar uma xoxada nela aqui para ver Vamos ver como ela vai se contornar Direto, subida Tem que ir aberto Ou é que a moto sobe bem? Vamos ver isso Só me desculpe Já vem dano Então Muito bem Muito bem Mas a nele subiu E reto Já sei que está indo Que reto Aquele Rapaz, não quer Aqui 100 km por hora Está no perigo Esse é mais que a gente vai ter que ir Porra agora Vamos dar uma xai que vai dentro Se rinde mal um pouco 160 km por hora o carro dele, rapaziada Vou pegar o barco da Nidra aqui, ó 160 km por hora o carro dele, vim embora Subindo de novo, hein, ó Ó, tem que tá subindo o motor, né, rapaziada, ó Deu só o barco da Nidra, tá tudo bem, demais, né Passando uma coisa com o boi, ó Que louco! Tá subindo, mano Vou pegar o motor, né, porque eles precisam de prazer com o boi, rapaziada, ó Olha isso Caraca, eu tô indo pra porra, mano, de pé aqui no Nidra Ó, Nidra, passou o meu Ó, mano, vai pra essa Nidra aqui Vai levar pra Nidra na 170, hein Eita porra, 170, mano Tô louco, você que tá? Tô louco, mano Nossa, mano Olha a moto já tá andando, hein Tá 4 mil pra porra, noida, esse Rapaziada, eu tô sentado, mano Você tem noção do que é sentadinho? Nossa, o cara que ganha essa moto aqui, mano Vou falar pra você, o cara vai ficar feliz, doido Porque a moto tá top, mano Nossa, gostei da motinha, rapaziada Pô, sentadinho, mano Você é louco Pô, a moto tá andando pra porra, doido Tá muito bem aqui, mano Tá muito bem aqui, mano Olha que rendimento de velocidade, meu amor Sentado, ó Olha isso, mano Eita, pato, que legal de esporte Tá porra, solta, hein Dá pra dar mais uma grisca aqui nela Mas, pelo menos, o quebrado vai, meu irmão Tá bem mordinho a moto Após a avancha, subindo, meu irmão Não, tô sentado, ó Mas é muito quente A moto tá subindo, ó 146 mil dólares Vamos voltar agora? Nem quero forçar, mano Porque dá tão gostosa a moto Eu tô com medo de dar um problema Mas, mano, é um 4 milímetros Não tem segredo aqui 4 milímetros cursadinho Sem muitas novidades, doido E eu vou voltar a dar uma tuchada pra ver, rapaziada Sentei confiança nessa moto Lembrando que isso aqui não é um top speed A moto tem que pôr mais relação Se for fazer top speed E eu também não tô deitado, nada Tô apenas sentado Eu vou dar uma forçadinha a mais nela agora Vou dar uma forçadinha Sentei confiança no motor A sonda tá boa Tá da hora Vou dar uma forçadinha nela Vamos ver que bicho que vai dar Opa Eita, bota Eita, bota Ó, de reto, hein Vai pegar um subidão daqui a pouco Sentei confiança que reto Ó, eu tenho que ir pra subir, ó Ó, tá subidão, hein Subidão, rapaziada Subidão, ó Olha aqui que tá subindo logo aí, mano Ó, vai pegar reto de novo agora É reto de novo, né Nossa, mano Será que vai dar mais frisadinho que bata? Ó Agora vai começar a pegar uma lera fachada na frente, ó Vai entendo, amor Que gostoso Vai entendo, é gostoso Sentei confiança de novo, cara Você é louco, mano O vento tá muito vento, mano Nossa senhora É muito vento demais, mano A moto acabou, mano Rapaz Que nota em top, mano 174 Deu 173 agora Sentado Tá de nota, amor Tá de boa Gostoso da câmera Curte a motinha, rapaziada Deixa Não vamos forçar mais Deixa pro ganhador forçar ela O ganhador Faz o top speed assim Que ele ganhar a moto A relação Se deitar Eu creio que vai acabar Vai acabar Na casa com 180 e pouco Eu acho que vai acabar a relação Mano Mas eu vou falar pra você Essa moto aqui Vai dar 200 por hora fácil Se vir numa baixadona mesmo Um cara um pouco mais leve Um pouco mais de relação Vai dar 200 por hora fácil essa moto Mas a gente não vai fazer isso Eu quero que o ganhador faz isso E traga um vídeo pra nós Vamos ver se o ganhador vai ser pititoso De fazer esse top speed aqui Que a moto Tá estranha Tá nervosa Que da hora Que da hora E tá muito vento aqui, rapaziada Muito, muito vento A ninja, ó Cala Mano, e a moto tem força De parte Olha que a força da moto Ó Vou puxar de novo a mão Subindo, ó Subida Subida, subida Viu, galera, ó Pinta E subida Olha aí Ela me dá um pouco de reta Meia baixada agora Sentadinha Já vai entrar na casa Com 160 já Ó Isso é louco Olha, tá subida de novo, ó Tá subida Olha aí Que sobe Violento A luz ficou violenta Nossa 4 milímetros Piratex Esse é o verdadeiro, hein Nossa senhora Mano A moto ficou braba demais, louco Braba Braba Eita A gota, mano Ela tá um pouco gorda ainda, mano Mas A moto tá Fileto O que tá buzinando aí, mano Ué Escuta alguém buzinando Será que não era pra mim, não Nossa, mano Que moto top, rapaziada Top, top, top Que bagulho, mano Tá dando umas emboladas Na hora que manda a mão de uma vez Não sei porquê, mano Depois esperar o neguinho voltar Neguinho aí Todo mundo sabe Que o neguinho sofreu um acidente Tá na recuperação Tamo na torcida Pra ele voltar o mais rápido possível É E deixa com ele Pra ele fazer esse acerto aqui Nossa, dentro da cidade Eu vou dar uma fichadinha Dentro da cidade Só pra aí ver a reação da moto Vou dar uma fichadinha Vou dar uma fichadinha Uhul Uhul Oh, ligueu a cidade Tá, tô, freia Uhul Ah, tá com o botão de largada Essa boa rapaziada Ah, agora entendi Porque eu mandei a mão Ela deu uma embolada Ela tá com controle de largada, mano Se eu soltar a embreagem E mandar a mão Ela vai embolar Tá com controle de largada Da hora O negu bala deixou Um controle de largada Aqui, eu vou mostrar pra vocês Ó Ó Ó Você é louco Uhul Ah, tá porra Tá com controle de largada A moto, mano Nossa, que top doido Ó, a moto A moto tá com controle de largada A moto tá com controle de largada É nada É Tá com o botão de largada Tá com controle de largada A moto Ó, tá gostosa a moto, hein, mano Top, rapaziada Ó Você é louco, tio Tá com controle de largada Tudo baixo Tá com controle de largada Ah, tá porra Ah, gostou, né Controle de largada, hein Nossa, mano Que moto top, rapaziada Acho que eu vou cancelar essa hipo Não vou vender mais não, hein, mano Não vou passar essa moto mais não A moto tá top demais, doido Nossa, que louco, mano Controle de largada Pops and bangs E tudo mais, fi Ó Ó Ó Ó, que da hora na largada Você viu o bagulho saindo na largada Que louco Rapaziada O bagulho tá muito massa A moto, mano Olha isso, doido Olha isso, ó Eita, pô, mano A moto tá correndo, mano Dentro da cidade Tá correndo na pista Corre dentro da cidade É um prato cheio Pra quem For o ganhador Falar pra você O ganhador dessa moto aqui Mano, ele tem tudo, fi Tá com a nave na mão Você viu No controle de largada Saindo? Aqui na avenida Na hora que ele dava a mão A ninja dava um delay A bichinha dispara Na frente Mano, a moto tá rápido Ô, não parece ser um 4mm Não O cara que ganhar e andar Ele não imagina com 4mm Ele só vai acreditar O dia que ele precisar abrir esse motor Aí ele vai acreditar que é um 4mm Top, mano Top a motinha Sem forçar, rapaziada Um 7.4 Não deitei na moto Nem nada A moto vai dar 200 por hora Fá se acertar essa moto aqui, viu A sonda tá um pouquinho gorda, mano Mas é isso Então, esse foi o vídeo Rapaziada Corra e garanta o seu número Porque já chegamos na metade E da metade pra lá É rápido pra acabar Beleza, rapaziada? Então, é isso A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau